Pessoal, vamos falar sobre o artigo da Folha do Antônio Rizério falando sobre racismo? E tá dando o que falar lá entre o pessoal da esquerda, o Antônio Rizério é da esquerda, e muita gente tá criticando ele por causa do artigo. Vamos entender esse assunto um pouquinho, porque é uma coisa interessante. Essa notícia foi sugerida por Carlos Anônimo e Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse aqui é o artigo original dele na Folha, foi feito no dia 15 de janeiro, enquanto ele fala aqui que racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo. Eu não vou entrar na matéria em si, porque é algo que, eu já conversei com vocês, é tudo uma briga semântica isso daqui. O pessoal da esquerda gosta de dizer que racismo, na verdade, é uma coisa que tem a ver com estruturas de poder, mas essa definição semântica da palavra racismo mudou recentemente. Antigamente, não. Antigamente, racismo era preconceito com relação à raça. Se você tem qualquer preconceito com relação a qualquer raça, é racismo. A esquerda mudou o entendimento dessa palavra e diz que hoje racismo tem a ver com estruturas de poder e coisa e tal. E aí fica essa guerra semântica. O que está querendo se dizer quando se fala de racismo? E é justamente o que diz a matéria dele aqui. Mas isso aqui não interessa, não vamos entrar nesse assunto. Não vale a pena. É guerra semântica, briga semântica. Não vale a pena a gente brigar pelo significado de palavras. O ponto central dessa história toda aqui é que a esquerda não gostou do que disse o Antônio Rizério, que é um cara da esquerda. É um cara da esquerda tradicional. Eu venho falando há muito tempo aqui que há uma grande diferença entre a esquerda que eu vi na minha juventude, o pessoal que era comunista, que era socialista, e a esquerda que eu vejo hoje. A esquerda realmente abandonou a luta por igualdade. Eles continuam falando, mas não dão mais tanta ênfase nisso. E abraçou todas essas causas. Identitarismo, causa LGBT, racismo, não sei o que lá, não sei o que lá. E o ponto que é importante lembrar nessa história toda aqui é que isso daqui provavelmente foi colocado pela Folha. A Folha é um jornal esquerdista. Eles não iam colocar isso de graça. O que eles estão querendo dizer com isso daí? Repara, foi muito criticada pela esquerda. A Folha é acusada de veicular textos racistas em busca de audiência. Então estão dizendo que a Folha quer audiência. O outro cara aqui falando que não, que o jornalismo é reverso, não sei o que lá. Ela, enfim, criticando o negócio, ele fala aqui que não que eu... Ele esquece que o racismo negro é um fato, ignora que tem, não sei o que lá. Aqui, ó. Ninguém precisa ter poder pra ser racista. Ignora que racismo é sistema de poder. É o que eu falei. É a briga semântica. O que quer dizer a palavra racismo? O que ela que significa de fato? Essa definição mudou. A esquerda adora fazer isso, mudar a definição de palavras pra atender a narrativa deles. E aí pegou um cara das antigas da esquerda, que não recebeu o briefing lá do novo significado da palavra, e aí dá essa confusão toda. Mas qual é o problema? Por que a Folha, que é um jornal esquerdista, criou essa confusão? Porque, na verdade, isso aqui é um alerta dela para os políticos da esquerda. Esse pessoal aqui no Brasil, principalmente, o resto da América Latina nem é tanto. Aqui no Brasil a esquerda tem errado muito em seguir demais os padrões progressistas americanos. A bolha esquerdista brasileira é uma bolha deste tamaninho, que eu falo. São socialistas do Leblon. O pessoal acha super importante a causa LGBT, super importante o racismo, super importante o motivo é pronome neutro e não sei o que lá. Sendo que, eu não estou dizendo que isso não sejam problemas. Isso são problemas também. O que eu estou dizendo é, para o grosso da população brasileira, esses problemas são muito secundários. A população brasileira, os pobres brasileiros, o grosso da população, de forma geral, está preocupado com o que vai comer amanhã. Ah, mas ela não usou o pronome correto comigo. Meu amigo, isso é um problema? É, é um problema. Mas vamos combinar. É um problema desse tamaninho, perto da possibilidade de você não ter o que comer amanhã. Então, assim, esse artigo da Folha certamente foi isso. Foi a Folha dando um toque no pessoal do PT, no pessoal da esquerda brasileira, que está entrando muito por esse lado de se achar, achar que aqui é Estados Unidos, que não tem tanto problema assim, que acabou os problemas tudo, vão começar agora a resolver os problemas dos pronomes que ofendem as pessoas. Pô, para com isso, gente. Veja, eu não estou nem dizendo que isso não seja um problema, tá? Isso pode ser. Do ponto de vista da ética libertária, você sabe, você não tem o direito de exigir que ninguém use pronomes com você. Você tem o direito de se dizer de qualquer coisa que você queira, mas cada um é dono da sua voz, então você não tem o poder sobre a voz de outras pessoas. Mas, mesmo do ponto de vista da política tradicional, esse é um ponto que é absolutamente secundário. Até lá nos Estados Unidos é um ponto secundário. E pior, lá nos Estados Unidos está se voltando contra a esquerda. Então, é isso que a Folha está com medo da esquerda brasileira entrar nesse papo de não... Não é que não tenha que apoiar o LGBT, não é que não tenha que apoiar, mas eles estão com medo, eles se enveredarem por esse canto e acabarem tendo o mesmo final do Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Vocês viram as eleições recentes lá na Virgínia, a gente contou esse caso aqui, que foi ganho exatamente com uma reação contra esse tipo de política que tinha lá nos Estados Unidos. Você querer proteger a comunidade LGBT é uma coisa perfeitamente razoável, mas quando você começa a entrar, por exemplo, o que aconteceu lá na Virgínia, na questão das crianças e coisa e tal, como faz pra ensinar a criança esse tipo de coisa, isso gera um problema com muitos pais, sim. E isso pode votar, pode forçar o voto em outra direção. É o que eles têm medo que aconteça aqui no Brasil também. A mesma coisa com o racismo, tá? A teoria crítica racial é uma teoria marxista, a gente já falou sobre isso, tem um vídeo lá no Visão Libertária em que eu explico a lógica desse troço todo. O porquê que mudaram o significado da palavra racismo pra incluir sistema de poder e não sei o que lá. Isso aqui é teoria crítica racial, é teoria crítica marxista, ela foi derivada em várias teorias, inclusive a teoria crítica racial. Mas enfim, esse é o ponto. O que a Folha falou sobre isso? A Folha tá dando um toque nos partidos de esquerda. Olha só, não vai tanto pra esse lado. Esse lado é um lado que dá problema. Lembra que aqui no Brasil, muito do discurso do Bolsonaro em 2018 foi a mamadeira de piroca lá do Haddad. O pessoal fala que não tinha kit gay, mas tinha sim, a própria Haddad falou que tinha. Enfim, essa história é um problema isso pra esquerda. Por quê? Porque o grosso da população brasileira é conservador, não tem como negar esse fato. E esses problemas que o pessoal levanta aqui são problemas reais, ninguém tá dizendo que não são problemas, mas são problemas que afetam muito menos as pessoas do que de fato ter um prato de comida pra se alimentar no dia seguinte, que é a grande preocupação de todo mundo, brancos ou negros, todo mundo tem essa preocupação aqui no Brasil, né? Então entenda, esse artigo da Folha foi um toque, né? Eu fico feliz que o pessoal da esquerda tenha se revoltado contra isso, isso tá se mostrando que realmente a esquerda enveredou por esse caminho e é ótimo, acho que a gente não deve atrapalhar o nosso adversário enquanto ele tá cometendo erros. Deixe ele, segue em frente, vai lá, mete bronca da teoria crítica racial, esses vão longe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau!